Pois é, Scammers! Scammers estão usando cada vez mais ferramentas de AI para tirar dinheiro aí dos bacaninhas, dos bacaninhas. E eu queria contar uma coisa engraçada, né? A produção, a produção, ela disse que teve um sonho muito louco essa noite. Vou dedurar o sonho, né? Ela, assim, a gente compra comida e manda entregar aqui, né? Comprar comida, não comprar comida pronta, bom, também, de vez em quando, mas a gente faz compras de mercado. A gente não vai até o mercado, a gente tem carro, nada, o melhor, né? Compra e manda entregar aqui, baratinho. E aí, ela disse que quando o rapaz do mercado chegou para entregar a compra, entrou um moleque correndo e enfiou um pendrive no meu notebook. Ela disse que sonhou com isso. E aí ela ficou maluca, eu falei, que pô é essa? Você está maluco? O que é isso? Não sei o quê. Porque, mano, eu quero abrir uma porta para atender, o cara entrou um moleque correndo e enfiou um pendrive no meu notebook, né? E que o moleque só falava russo e tal. Vai vendo, vai vendo a treta. Então, é... Aí eu estava fazendo a pesquisa aqui para montar a live de hoje. Caí nesse artigo lá da Decrypt, né? Scammers are using AI phishing and juice jacking to target travelers. O que significa esse juice jacking? É o seguinte, isso é só um alerta, né? Presta atenção. Juice jacking é um tipo de ataque onde alguém conecta algo no seu notebook, né? Ou você mesmo conecta aí o seu notebook num USB, conecta seu celular num USB alheio para carregar, por exemplo, e coisas assim. E que houve um aumento dos ataques de maneira absurda. Só de phishing, o ano passado aumentou 856%. Phishing por e-mail, tá? Phishing por e-mail. E outro tipo de ataque que vem aumentando demais é o tipo de ataque onde a galera está no aeroporto, está no local público, aí vai lá, pluga o celular para carregar. Pronto, meu amigo. Já, já enfiaram tudo que podia no teu celular, né? Tudo que podia entrar no seu celular. E aí, o pessoal falou que viajante, o cara está lá fazendo alguma coisa, para num café, abre o notebook, deixa na mesa, vem alguém e pluga um pendrive no notebook, tá? E aí, nessa, já sai instalando as paradas tudo no seu notebook, aí você vai ver se é roubado. Vai roubar aí seus passwords, vai roubar chave privada. Se você guarda a chave privada no computador, né? E não numa hardware wallet, como essa que a gente vai sortear aqui, então logo chegue a 100, que a gente sempre faz. Então, galera, quem usa anel tem algum risco, tem, pô. O risco do anel é o cara chegar e encostar a maquininha no anel, né? Encostar o celular no anel, lá já com a wallet, e aí se, é por isso que eu coloquei uma limitação aqui, né? É, não pode sacar muito o Satoshi, né? Sacar tem um limite, acho que eu pus mil Satoshis de limite aí, que o cara vai conseguir ir a sacada direto do meu anel. Ah, produção aqui, ó, demonstrando aqui, ó, vamos ver se vai funcionar, cadê? É que eu tenho que rodar o anel, tá aqui, ó. Ó, já abriu o wallet of Satoshi aqui da produção, ó. Cadê? Deixa eu mostrar. Ó lá, deixa eu, vou até sair de novo aqui, ó. Cancel, fechei, ó. Só de encostar o anel aqui, ó. Ó, já abriu o wallet of Satoshi lá, então tô vacilando, vem a produção aí, encosta o celular no meu anel, tô vacilando, aí tô com o celular no anel lá e vem aqui, ó, e pá, ó, pode até colocar mais valor ali, né? Aí, ó, ó, 10 Satoshis aí direto do anel pra produção. Numa dessas você vacila, o cara vem e passa o celular no seu anel. Já pensou? Ó, então, aí a gente toma cuidado, a gente toma cuidado pra isso não acontecer, por isso que eu coloquei um limite. Cada abraço ganha 10 Satos. Pois, Edu, pra você ter ideia, eu tenho que tirar o anel ou lembrar de virar, porque esse anel, ele tem vários NFCs, né? Então, é numa posição específica que ele pega o wallet. Em outra posição eu pego o busão, em outra posição é outra coisa, em outra posição abre o meu Linktree, todos os links de contato e tal, e por aí vai. Então, eu tenho que ficar rodando o anel, né? Tem que ficar rodando o anel aí pra poder... Aí, cara, é muito chato. Às vezes eu pego o celular e vou digitar alguma coisa no celular, e aí fica abrindo browser com Linktree, ou fica abrindo Wallet of Satoshi pra pegar Satoshi. É um saco, velho, porque encostou o celular no anel, já era, né? É dose, cara. Então, o que que tá acontecendo agora também, né? Com cartão de crédito, a gente até viu aqui, obviamente, fazendo propaganda. AD, é AD, tá? É AD. Ó lá, a gente falou ontem, mas lá na Protegecoin, um dos produtos que eles têm lá agora é um... Cadê? Deixa eu achar. Deve tá catálogo. Esse negócio aqui, ó, porta cartão bloqueador de sinal, lá no site da Protegecoin. Tá baratinho, hein? Tá baratinho lá. E é um bloqueador de sinal do cartão de crédito, porque tem uma onda de, por exemplo, você vai dar um rolê lá na Santa Ifigênia da Vida, vai dar um rolê lá numa 25 de Março, os malucos pegam a maquininha de cartão e te passam a maquininha de cartão. A galera tá com a carteira no bolso, atrás, a galera vai lá e saca a grana de... Só a grana, velho. Direto. Então, pois, saiu de casa, tá com a carteira no bolso. A galera vai lá com a maquininha de cartão e toma. Aí você acha que tomou um esbarrão? Não, o maluco tá lá drenando o seu cartão, né? E tá acontecendo cada vez mais disso. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado. E, por segurança, vocês podem adquirir porta-cartões com bloqueador de sinal, tá? Porta-cartões com bloqueador de sinal. E aí, baratinho lá, R$ 6,90, vale a pena. Na minha humilde opinião, assim, eu acho que é barato pelos riscos aí, principalmente pra quem vai muito na rua pegar trem lotado. Cara, a galera no trem e no metrô... No trem, né? No metrô não acontece tanto. Mas no trem, em São Paulo, a galera carrega a maquininha. Tá vendendo as balas lá e carregando a maquininha. Você acha só que a galera... Não, o pessoal vai com a maquininha, assim, ó. Já cobra direto no cartão. R$ 12,00. Olha lá, custa R$ 12,00 a maquininha do PagSeguro. A produção falou. R$ 12,00 a maquininha do PagSeguro. Pô, cara, né? R$ 6,90? Não. R$ 6,90, ô Dani. R$ 6,90, tá? Então, ele bloqueia o sinal de RFID, o pagamento por proximidade. Se o maluco chegasse, achar, ah, tomei um esbarrão. Nossa, que esbarrão. O que que, né? Os caras estão empolgados. Não, não é. Mas tá passando a maquininha em você. Aí, tá tirando o seu dinheiro. Você achando que era só um assédio? Você achando que era só um assédio? E aí, né? Aí você vai ver, o cara tá... Levantou a grana. O Edu Magno falou. Faz tempo que você não vem pra Sampa. Rolê na Santa Ifigênia já tá inviável. Faz tempo, Edu. Faz tempo. Faz tempo que eu não vou na Santa Ifigênia. Mas eu... Cara, eu ia lá toda semana, né? Eu ia muito. Ia muito. É, cuidado. Ó, quem que já desabilitou? Ó, Dampir. Os cartões com todos os habilitados no NFC. Legal, legal. Tá? Assédio mais roubo. Normal no BR. Pô, aí junto os dois indo por cima, né? Pô, que F, Mônica. Que F. Pô, só o assédio já era ruim o suficiente. Pô, tomar uma, né? E aí o cara ainda te rouba a grana? Nossa, né? Boa, mano. Complicado. Complicado, tá? Então assim, meu anel tem proteção contra grandes roubos. Meu anel tem proteção. Mas precisa tomar cuidado aí com o cartão de crédito também. E aí... Ô, e se for comprar lá, usa também o código, hein? É de Oz. Usa o código é de Oz lá no site da Protege Coin. 5% de desconto é de Oz ou é de Oz 20 se pagar com cripto? Tem 20% ainda. Dá pra dar uma economizada lá, hein? É isso aí. Então, onde a gente tava? Falando aqui dos roubos, né? Então, galera, ó. Mais uma vez, como sempre, tomem cuidado. Não utilizem... A gente falou esses dias do Wi-Fi público, onde só pelo fato de estar na mesma rede, o cara consegue entrar no seu computador. Só o fato de estar na mesma rede. Ligou no aeroporto, o cara consegue entrar na máquina Windows. A própria Microsoft reconheceu a falha, tá? Tem uma CVE lançada aí. Então, tomem cuidado. Rede pública, cara, vai no seu 4G, 5G. USB, carrega o seu carregador USB com você. Não pluga, não use carregadores USB de aeroportos, USB de locais públicos, de restaurante. Não utilize, tá? É plugar e pedir pra perder suas cripto, perder suas senhas, dinheiro do banco, essas coisas, tá? O Araknet, no BR já é normal sair com o celular do ladrão, né? Pois é, e o cartão do ladrão. Pô, Araknet, pô, que F, velho, que F. Pode ser carregador de 20 reais do AliExpress? Putz, ô Jeff, o dose desse carregador é que ele vai explodir na sua perna, né? Ou no seu traseiro. A Mônica falou, no caso de clonar o cartão usando maquininha, por exemplo, seria melhor pagar por QR Code ou aproximação? Por aproximação, super funciona, tá? O tipo de pagamento. É um pagamento seguro porque você, inclusive, não precisa passar o cartão. É mais fácil a clonagem do cartão quando ele lê a tarja magnética. A leitura da tarja magnética é mais fácil de clonar do que o uso do pagamento por aproximação. Óbvio que QR Code é o melhor de todos. Porque tanto a aproximação quanto o QR Code, o equipamento não lê nada referente ao seu cartão. Imagina que o cartão tem um microprocessador que, quando você aproxima, tá? Existe uma corrente elétrica entre o cartão e a leitora que ativa esse microprocessador do cartão que faz um cálculo matemático, tá? Então, o que ele faz? Ele só manda informação, meio que assina e devolve para provar que o cartão é seu. Ele não entrega mais informações do que necessário, ele só precisa comprovar. Então, não consegue clonar o cartão através disso, assim como o QR Code. É o mesmo tipo de coisa. Você lê o QR Code, ele não está passando informações sobre todas as informações para poder clonar o cartão lá para dentro. Ele vai receber uma mensagem pelo QR Code, que é o que ele vai ler, vai assinar a parada e mandar de volta via internet. E aí, ele considera o pagamento efetuado. Quando você passa a tarjeta, o problema da tarjeta é que ele consegue clonar, tá? Tem mais informações. O chip em si é difícil, mas tem clone de chip também. Ninguém mais usa a tarjeta, né? Só usa o chip, né? Já viu que retorna a tarja magnética? É, QR Code sempre que puder. Pode. Com o celular totalmente desligado, ele não vai conseguir injetar alguma coisa no seu celular, tá? Não, não, não. Com o celular desligado, não tem esse problema. Agora, tem uma outra questão também, que são cabos, principalmente no mundo do iPhone, que tem acontecido. A galera está andando em evento, aí vem um cabo caído e fala, olha, perderam um cabo aqui. E aí, pluga o cabo no celular. O cabo tem um chip, tá? O cabo tem um chip. O cabo intercepta as informações. O cabo conecta na internet do celular e manda as suas informações embora. É foda. Então, esse cabo acontece muito em eventos de tecnologia, principalmente. A galera simplesmente derruba o cabo e deixa o cabo num canto, tipo esquecido, saca? Ah, conectado, esqueceu, tal. E esse da Apple tem, inclusive, esse cabo. Aí você pode comprar no mercado esse cabo. Você encontra, tá? É, ainda mais parecido com o da Apple. É super parecido, Bitburger. É igualzinho, igualzinho, tá? Qual a diferença de ligado e desligado? Então, se o celular estiver desligado, beleza. Agora tem uma questãozinha, por exemplo, do iPhone. O iPhone liga se você botar ele pra carregar. Vocês já viram? Tipo, o iPhone tá sem energia. Aí você pluga ele no cabo. Daí a pouco ele tá ligado. Então, eu acho que, cara, é meio F, assim, essa desligar. O meu Samsung, pelo menos, ele não liga. Até eu apertar o botão e falar, liga, desgraça. Ele não liga. Mas o iPhone, várias vezes eu coloco pra carregar. Ele tá com a bateria seca, tá zerada. Aí, dali a pouco, o iPhone tá ligado, tá? Então, o ideal é não ligar, né? O ideal é vir um cabo. Mano, não... Já tô avisando. É um tipo de golpe muito comum. O cabo não é... Não é caro, aliás, né? Não é caro esse cabo. Xiaomi liga? Ah, aí ferrou, né? Tô falando aqui da minha experiência dos meus Androids. Eu tenho Samsung aqui, faz um tempão. Meu Samsung não liga. Mas se Xiaomi liga, porra, cara, aí é F, né? Você pluga lá pra carregar o Xiaomi, liga, ferrou. Ferrou. Então, aí já não dá pra confiar. Não dá nem pra falar. Tipo, o ideal é não plugue. Nem, cara, é mais barato você comprar uma bateria de 100 lão. Compre uma bateria de 100 lão. 100 lão, mano. 100 lão. Vai lá, qualquer mercadinho, 100 lão, uma bateria boa, carregador, né? Compre aí um Power Bank, 100 lão, desentoca esse escorpião do bolso e carrega o carregador pra lá e pra cá. Carrega o carregador, né? Leva o carregador pra lá e pra cá. Bitburger falou que o Pro 15 dele não liga, não. Se ligar, não reparei. O Dumpy falou, mostra o logo do Android, mas não liga, não. Assim, galera, eu não vou chutar, eu sei que o meu Samsung não liga, né? Os meus dois Samsung não liga. O iPhone liga. Eu tenho certeza. Eu acho que a gente tem um iPhone 6 e um iPhone X. Os dois ligam. Pois pra carregar tá zerada a energia. Pois pra carregar, dele a pouco o iPhone tá ligado. Desgraça de iPhone, tá? Então, sei lá. Eu já prefiro não arriscar. Tipo, não pluga. Tira o escorpião do bolso. Gasta 100 lão no Power Bank. Cara, e seja feliz. Ah, preciso de energia aqui. Pô, pluga no seu carregador, velho. Na dúvida, não conecta o maldito do USB, tá? Não conecta. Beleza? Então, tá acontecendo. E, mano, cuidado quando você for lá no Starbucks ligar seu laptop. Pode ser que você resolva largar, mas tá preso na mesa. Fui no coworking, deixei preso na mesa. Agora, mano, o maluco vai lá, pluga paradinha. Olha lá, ele precisa de segundos. Segundos. Pra transferir e infectar seu computador, tá? Segundos. Pra isso acontecer. Não vacile. Não vacile. O índice tá aumentando consideravelmente, tá? Consideravelmente. E numa dessa, infecta teu computador aí, depois perde as criptomas e fala, não, tô de boas. Tava de boas aqui, não faço nada com o meu computador. Ah, mas foi lá na... Foi no Starbucks lá e ligou o computador porque é chique trabalhar no Starbucks. E eu já trabalhei muito de Starbucks. Pô, mas trabalhei muito de Starbucks. Mas, cara, não deixa equipamento sozinho, nem a pau, velho. Starbucks e... 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 Como que chama? Pô, acabei de falar aqui. É... Coworking. Coworking. Fugiu a palavra. Coworking, tá? Um coworking, cara, é batata, velho. Batata. Também saiu plugando aí. Já era. Que drama, né, Bitburger? Que drama. Que drama. É, melhor fazer drama do que perder suas paradas. Mesmo com VPN, VPN não adianta ter de nada nisso aí, Jeff. E não tá falando de... Não tá falando de internet. Tá falando de ataque físico. VPN não te ajuda em nada. Em nada. Tem que ter VPN se usar rede pública. Sem sombra de dúvidas. Mas esse ataque que eu comentei do Windows recente aqui, é só o fato. Não importa VPN. Não importa nada. Você ligou o seu computador num Wi-Fi público. Alguém consegue entrar no seu Windows. Agora. É novo isso. Agora, esse mês. Agora, coisa recente, tá? Coisa recente, tá? E rede do Mac pode, pra fazer o pedido? Mas você não tem internet no teu celular, Dani? Para de usar a rede pública. Tira o escorpião do bolso. Tá aí. Tá aí fazendo rios de dinheiro aí. Imprimindo as coisas. Tudo aí nos 3D. Tudo. Cara, é internet própria. Carregador de bateria. E seja feliz. E para de usar as coisas públicas, mano. Tu vai ser hackeada. Uma hora. E para de usar as coisas públicas. E para de usar as coisas públicas. E para de usar as coisas públicas. E para de usar as coisas públicas.